Olá pessoal, de volta com o segundo episódio do Papo Tech TV E esse aqui demorou um pouquinho mais porque eu já estava com o episódio quase pronto Para o review final da Anete A8 Mas aí surgiram tantas dúvidas, eu tive tanta gente me enviando mensagem E perguntando coisas básicas sobre impressão 3D Que eu achei melhor deixar a finalização da Anete A8 para o terceiro episódio E esse segundo eu vou fazer um geral, um básico sobre impressão 3D Aliás, esse deveria ser o primeiro episódio Porque muita gente não tem ideia como funciona a coisa Então eu resolvi fazer um episódio bem básico Eu vou mostrar como é que funciona a ideia da impressão 3D Aí eu vou mostrar para vocês uma impressão de algum objeto baixado desses sites de compartilhamento Baixar ou escolher o objeto Fazer o fatiamento, vocês vão ver o que é Imprimir e depois eu vou fazer uma peça criada por mim mesmo Vou ver uma pecinha aí para alguma aplicação prática Vou mostrar todo o procedimento até imprimir essa peça E no final eu vou mostrar várias impressões que eu fiz De utilidades práticas, entretenimento E no final até para aplicação industrial Eu quero pegar um cartado de tudo Para a pessoa ter uma boa ideia do geral sobre impressão 3D Então esse episódio vai ser o primeiro que as pessoas devem assistir Quando for ver o Papo Tech TV sobre impressão 3D Então vamos ao básico Como é que funciona a impressão 3D? A ideia, ela é parecida com a de usinagem Sabe essas máquinas CNC, controle numérico Quando vão fazer uma peça de metal? Normalmente, eles têm um bloco de metal Vem essa fresa com o tipo de uma broca que corta lateralmente Vem desbastando a peça e a peça vai tomando forma Então na realidade você tem uma peça bruta Em que uma ferramenta vai desbastando até chegar na peça que você quer A impressão 3D, a ideia é a mesma, mas é o contrário A gente não tem uma peça bruta e vai desbastando A gente tem nada e vai depositando o material até construir a peça que a gente quer É muito mais eficiente e joga menos material fora E como é que funciona isso? A impressora 3D, ela usa um filamento de plástico ou outros materiais Para fazer esse objeto Funciona mais ou menos assim Sabe aquela pistola de cola quente? Você tem um bico quente E você enfia um bastão de cola atrás Você vai apertando Essa cola derretida vai saindo e você vai usando para colar A impressora 3D é a mesma ideia Você tem um filamento Aqui é um exemplo de um filamento Os mais tradicionais são de 3 milímetros de diâmetro E esse aqui é um i75, esse é o mais popular É um material tipo plástico Esse material entra nesse bico Que ele vai derreter o material E vai começar a depositar em cima de uma mesa Ou de uma cama De vários materiais Pode ser vidro, pode ser de alumínio com fita crepe E tem vários tipos de mesa Esse material derretido Imagine como faria um cubo Um cubo O bico vem Faz o desenho de um quadrado Preenche o fundo do quadrado E aí ele começa a subir as paredes E quando chegar lá em cima Ele fecha a face superior A ideia é como um cartesiano Que você aprendeu na escola Lembra do cartesiano que tem O eixo horizontal é o X O vertical é o Y Mas isso é 2D Os gráficos que a gente costuma fazer Nesses cartesianos São sempre 2D A impressora 3D Ela tem um terceiro eixo Que é o da altura Que é o eixo Z Então qual é a ideia? O bico vem Desenha a parte baixa do cubo Um quadrado E preenche Aí o eixo Z sobe Faz a segunda camada Sobe a terceira camada E assim por diante Até terminar a peça Eu vou mostrar para vocês agora Na impressora Esses eixos Para vocês terem uma ideia De como Como eles são Na impressora 3D Aqui nós temos Aqui nós temos então O eixo X De impressão A frente Desse cubo Indica O eixo X O horizontal E ele É feito Pela cabeça De impressão Que vai para a esquerda E vai para a direita No eixo X O eixo Y A gente vê aqui Na lateral do cubo Que é Essa lateral É a cama Que vai para a frente E para trás E o Z São esses dois eixos Que sobem o cabeçote Que seria a parte de cima Existem outras maneiras De impressão Tem impressora Que a cama desce E o cabeçote Anda para trás E para frente Aí depende de decisão Técnica mecânica Mas então a ideia é essa O cabeçote vai no eixo X Desenhando a peça A cama Movimento Y E o cabeçote pode Ele sempre vai subindo No caso dessa daqui O filamento entra aqui atrás Tem o motor De passo Que vai empurrando Ele naquele bico Que vai depositando O material Para a nossa impressão Agora que vocês já sabem Como funcionam Os eixos Da impressora 3D Eu vou mostrar Para vocês O site De compartilhamento Mais popular Vamos baixar Alguma coisa Vamos imprimir E depois Eu vou criar Uma peça E a gente imprime Também Vamos lá Vou mostrar Para vocês Então O site Mais popular Para compartilhamento De arquivos 3D Que é o Thingiverse .com São mais De 600 Quase 700 mil Arquivos Já compartilhados E isso cresce Diariamente Todo dia Alguém está colocando Arquivos novos Aqui E tem uma infinidade De coisas O que vocês pensarem Vocês encontram Aqui E olha Dá para se perder Muito tempo Nesse site Por exemplo Esses dias atrás Foi aniversário Das minhas tias Então eu procurei Vasos aqui Eu dei uma busca Olha a quantia De opções Para vasos Que você tem Aqui nesse site E um mais bonito Que o outro E É uma boa Esse negócio De vaso Por exemplo Às vezes tem Um aniversário Alguma coisa E E não foi atrás De presente Você Deixa imprimido Num vaso São muitas As opções Olha Esses aqui Que eu imprimi Para elas Vamos dar uma olhada Spiral Vase Olha Eu imprimi Esse do meio Aqui para uma Das tias A que fez 88 E esse da direita Para a que fez 97 Eu ainda não entreguei Eles estão prontos Aqui eu vou levar Para elas E aqui Você tem Várias informações Você pode Baixar o arquivo Aqui Você pode Dar like Colecionar Para uma impressão Mais tarde Aqui embaixo Tem detalhes Sobre o vaso 18 comentários 115 pessoas Já fizeram 3100 já Guardaram Esse arquivo E já teve Um remix O que é o remix É você pegar O desenho Da pessoa Fazer alguma Modificação E colocar de volta No thingiverse Vamos dar uma olhada Nesses 115 Que já fizeram Olha as fotos Quando você Baixa um arquivo E você Imprime É legal você Bater uma foto E colocar lá Para compartilhar Então está aqui Algumas pessoas Que também Imprimiram Esse mesmo vaso Esse outro aqui Double twisted Minha sogra Minha sogra pediu Esse vaso Eu imprimi Para ela Também ficou Muito bonito Isso aqui Em amarelo Eu fiz Mais um Eu fiz um Que a minha esposa Achava Que a minha filha Achava que era um parafuso Olha esse aqui Do cactus É bem bonito Qualquer hora Eu vou imprimir Deixa eu ver Olha Parecendo um abóbora Esse aqui Eu imprimi Para minha cunhada Em um verde Translúcido Ficou muito bacana Eu vou mostrar Para vocês Então tem muitas opções Olha A ventoinha Eu tenho uma bancada E uma ventoinha Que eu Também vou mostrar Para vocês Que eu vivi Enfiando o dedo Eu precisava Numa tela Para ventoinha Então eu dei uma busca Aqui Por grade De ventoinha Olha O número De grades De ventoinha Que apareceu Eu imprimi Essa simples Aqui De colmeia Tá Mas tem Olha Tem do Batman Dragão Tem Com símbolo De radiação Tem com Olha O Darth Vader Para rádio antigo Aquele do V de vingança Do filme Esse é um Olha Eu procurei aqui Deve ter umas 400 telas De ventoinha É impressionante É Ferramentas Se você Precisa De ferramentas Todo tipo De ferramenta Aparece Aqui Para você Imprimir É incrível Isso Olha Quanta Coisinha Que aparece Suportes Aliás Eu achei Um suporte Aqui Que eu vou Imprimir Depois Para segurar A latinha De spray Olha Que bem bolado Isso aqui Olha O sujeito Fez um tipo De um suporte Que você imprime Dois Você parafusa Em algum canto E Você coloca A latinha Se você tem Mais que uma Você imprime Outro Você vai Encaixando Prendendo E você coloca Quantos você quiser E você mantém Suas latinhas Aqui Tudo Encaixada Aqui Não fica ocupando Espaço Em prateleira De armário Achei bacana Nisso aqui Eu vou fazer Também Bom Mas tem Coisas demais Aqui Vale a pena Dar uma Entradinha Aqui E procurar Se você Vier aqui No início Tem aqui O Olha Vamos ver Onde que estão Os mais populares Deixa eu ver Feitos Recentemente Esses aqui São que eles Chamam atenção Para ele Onde que estão Os mais populares Aqui No explore Deixa eu ver Coisas Novos Populares Vamos dar uma olhada No que tem de popular Aqui Olha quanta coisa Olha Esse Esse aqui É feito em partes Esse apito Eu vou mostrar Para vocês Também Esse barquinho Eu já imprimi Para teste Olha quanta coisa Olha aqui A plataforma Jack Que eu vou mostrar Para vocês Também Esse aqui Foi Esse De O Squeezer Que o apertador De passe de dente Foi daqui Foi daqui Que eu Que eu fiz O meu Remix Essa Essas Gavetas Aqui Esse armário De gavetas Eu imprimi Também Vou mostrar Para vocês Tem muita coisa Olha Tem até uma fechadura Imprimiram uma fechadura Caixinha para arduino Mais vasos Bom Tem muita coisa Aqui Mas eu vou mostrar Para vocês Agora O que a gente Vai usar de exemplo Eu vou pegar O Marvin Eu não sei De onde Esse Marvin Mas eu achei bacana Esse chaveirinho Porque é rápido De imprimir É coisa de 15 A 20 minutos E ele tem Detalhes Que você pode Eu por exemplo Estou colecionando De todas as cores De filamentos Que eu compro Eu imprimo um Marvin Porque a hora Que eu precisar Escolher alguma cor Eu dou uma olhada Tem esses detalhes Todos aqui E aí eu uso De amostra Então achei bem bacana A gente vai Usar o Marvin Para Salver no meu desktop Como exemplo Para fazer uma impressão Um processo completo Para vocês verem Outro chaveiro Que eu gostei É esse aqui Esse aqui Eu achei muito bacana Também Você imprime De uma vez só Ele já dá o espaçamento E você tira Da mesa É um chaveiro Cheio de De sessões De esfera Que ficam girando Um dentro do outro Muito bacana Isso aqui também Bom vamos começar Com o O Marvin Onde foi que salvei O Marvin Está aqui Está aqui o chaveiro Do Marvin Normalmente Quando você baixa Um arquivo Vem imagens Que são fotografias Nossa Olha o tamanho Desse Marvin Esse deve ser o criador Um outro menor Que mesmo assim Está muito grande Porque é maior Que a mão dele E o pequenininho Que eu costumo imprimir Bom tem várias fotos Para vocês verem O arquivo E esse arquivo Aqui eu vou arrastar Aqui para fora O .stl Ele Está aqui Esse é o arquivo Que a gente vai usar No fatiador No slicer Para Para deixar pronto O arquivo Que vai ser usado Na impressora Então eu vou abrir Aqui No Simplify 3D Está aí o Marvin Tem dois Deixa eu tirar um aqui Está aí A gente tem um Marvin Aqui E eu vou Pedir para a impressora Preparar para imprimir Esse Marvin Então ela já fez O fatiamento Vocês podem ver Que está Mostrando aqui Da maneira que seria impresso E você Rodando esse slide Aqui embaixo Olha Você vai andando Devagarinho Você vai vendo Todo o processo Que ele vai fazer Para fazer esse Marvin Olha Ele vai colocando O material Vai fazendo Até completar O Marvin Inteiro Aqui do lado esquerdo Em cima A gente tem o tempo De impressão 29 minutos O O quanto eu vou usar De filamento Aqui Comprimento do filamento 91 centímetros Eu não sei Porque esse negócio Não me mostra Em centímetros Já que é 91 Se fosse 5 metros Me mostrasse Em metros Esse negócio Sempre mostra Em milímetros Seria como você Ganhar 5 milhões Na mega sena E você Falar que ganhou Sei lá 5 trilhões De centavos Não faz sentido Isso aqui Esse povo Desse Simplify Tem que mudar Esse negócio Olha Eu vou usar 2 gramas 2.75 gramas De plástico A um custo De 40 centavos Como é que ele calcula Esse custo Aqui Eu vou voltar Aqui Não faz Não vai fazer parte Desse episódio Discutir as opções De configuração Mas eu vou mostrar Aqui Olha Esse valor do filamento Por quilo 145 É um PLA Que eu usei E eu havia pago 145 E é assim que ele calcula O preço do quilo Tá Eu vou Dar uma olhada Aqui Se dá pra Ficar mais rápido Esse Esse Marvin Olha Ele está imprimindo Com 1.2 De De altura Se eu Eu posso Andar mais rápido Com a impressora Aqui aumentar a velocidade Mas quanto maior a velocidade Menor a qualidade Eu posso também Aumentar a resolução Ou Diminuir A altura da impressão Então se eu fizer Em Linhas de 0.3 Milímetros Olha só Eu Estou fazendo Com uma linha 50% 30% Mais grossa Se eu mandar ele preparar Pra imprimir Caiu de 29 minutos Pra 19 Olha como ficou mais grosseiro O acabamento Então eu vou voltar lá Porque nós vamos imprimir Em 0.2 Que é uma resolução legal Eu vou imprimir Em 0.2 E aí A qualidade Fica bem Razoável É que aqui Aqui está muito ampliado A gente está vendo Muito as linhas O chaveirinho Vai ser mais ou menos Assim A gente não percebe Tanto Você olhando Por cima Esse enfio Aqui É que já está Bem Esse marvinho Ele está oco E está com Um enfio Que são Essas estruturas Bem 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 espaçado Então é uma tremenda Economia Como esse chaveiro Não é nada Que a gente precise De grande É Rigidez física É Rigidez mecânica Então Tudo bem Ficar assim Se fosse um outro Tipo de peça Que a gente precisar Se Que fosse Com uma Com uma Estrutura melhor A gente viria aqui Nesse enfio E colocaria aqui Por exemplo Uns 25% Por exemplo Aí se você preparar Vai demorar Quase não mudou nada Continua 29% Mas olha o enfio Como ficou Bem mais Cheio A estrutura Ficou bem Mais forte Tá Tudo bem Gasta mais Material Mas você tem Um Um Objeto Bem mais Forte Bom Eu vou salvar Então Deixa eu voltar Para um Para um Preenchimento Que gaste Menos Vamos lá Para o Assim está melhor Está aqui O nosso Marvin Então Eu vou salvar Aqui no desktop E ele vai salvar Com a extensão G-code E é o arquivo Que a gente usa Na impressora Então vou salvar No desktop Já tem um Que eu já tinha feito Salvei Vou jogar No SD card E a gente vai lá Na impressora Ver como é que vai ficar Isso Está aqui o nosso Chaveiro do Marvin Bacaninha Né Olha aí Levou Menos de meia hora Para imprimir Uma resolução Boa Agora Eu vou Imprimir O chaveiro De esferas Olha aqui Está pronto Então O chaveiro De esferas Ele gruda Um pouquinho Na mesa E aí Você só tem Que forçar Um pouco Que às vezes Fica algum Restinho De fio De impressão E aí Você solta As esferas E E fica Uma girando Dentro da outra Impresso De uma vez só Olha Eu acho Que de tudo Que eu vi Até agora De De projetos De peças Para ser impresso Essa foi a que eu fiquei Mais impressionado Com Com Projeto Olha só Isso aqui É uma plataforma Articulada Ela é impressa Assim Olha Isso aqui sai da impressora Do jeito que você está vendo Aqui Da mesma forma Que aquele chaveiro Das esferas Que Ele é impresso Numa parte Só Deixando os espaços No meio Essa plataforma Também foi impressa Assim Isso aqui Sai pronto Desse jeito Você tira Da mesa Da impressora Ela vem Um pouquinho Grudada Você dá Uma forçada Assim E aí Você gira Aqui Que isso faz Descolar Aqui um pouco Que ele pega Olha Isso aqui Que impressionante Olha Numa peça Só Essa impressão Essa plataforma Articulada Olha isso Você vai girando Aqui Sai prontinha Uma Um desenho Complexo Com peças Que seriam Olha Impossíveis De serem Feitas De outra forma Vocês estão Vendo Que esse encaixe Aqui Ele não Passa Por esse Raso Você não Poder Claro que Você pode Fazer uma Plataforma Dessa Usinada Mas Você não Poderia Fazer uma Coisa Assim Você teria Que colocar Tipo Um pino Com uma Travinha Para poder Segurar Essa peça Mas Isso aqui Saiu pronto Dessa Forma Esse Parafuso Ele já Veio pronto Dentro Dessa Porca Aqui Nesse Eixo Aqui Eu achei A coisa Mais Impressionante Que eu vi Até agora De projeto Em 3D Olha É E outra Eu cheguei a colocar Até 5kg Aqui E aguentou Eu não pus mais Porque ia quebrar Essa peça Eu quero ver Se eu imprimo Uma maior Do que essa Aqui Em amarelo Nessas plataformas São sempre Amarelas Olha Dá para pôr Até um monitor Figurar um monitor Eu tenho usado Isso aqui Bastante Para colocar Uma câmera Quando eu quero Gravar A impressora Ali Então De tudo Que eu vi Até agora Isso aqui Foi o mais Bacana Eu vou mostrar Para vocês A primeira Aplicação Prática Que eu dei Para minha Impressora 3D Esse armário Aqui Ele tem Um problema Essas Prateleiras Aqui Elas São suportadas Por essas Rodinhas Brancas Esse material É um plástico Mole E eles fizeram Oco Para economizar O que fragiliza Então qualquer coisa Mais pesada Que você coloque Aqui Essa peça Quebra Eu tinha livros Aqui Que eu passei Para o outro lado Do armário Mas já quebrou Esses apoios De prateleira Esse aqui Está trincado E esse aqui Já quebrou E caiu Está aqui Pela metade Então Eu vou mostrar Para vocês Como seria O projeto De uma peça Simples Dessa Nós vamos Tirar as medidas Vamos passar Para um CAD Eu vou usar O Fusion 360 Que é um CAD Eu achei fácil De usar Ele é grátis Para Robista Para uso comercial Me parece Que são 1.200 dólares De licença Por ano Mas para Robista É livre Então vamos tirar As medidas Dessa peça Vamos entrar Com essas informações No CAD Vamos criar Uma peça Um desenho Em 3D E a gente Vai Mostrar Todo o processo Até a impressão Dessa pecinha Aqui O próximo passo Agora É tirar As medidas Dessa peça Então vamos Desenhar Um círculo Aqui O diâmetro Dela é 14,70 Eu vou deixar Com 14,80 Porque Eu quero Que fique Múltiplo Eu vou usar 0,2 milímetros Para imprimir Então eu quero Múltiplo Fica mais fácil Então o diâmetro É 14,80 A gente precisa Ver o diâmetro Aqui Da cabeça Do parafuso É 8 Então aqui dentro Tem o diâmetro Da cabeça Do parafuso Que é 8 E o furo Que é 5 Então o furo É 5 E agora Só falta A altura 8,5 Tem 8,5 De altura Então Olha aqui Como é frágil Essa peça Ela é oca Por dentro Vamos entrar Então Essas informações No CAD Então eu estou Aqui com O Autodesk Fusion 360 Aberto Explicar rapidamente A interface Aqui do lado Esquerdo São as peças Minha coleção De peças Que eu Já fiz Aqui é o Desktop Onde a gente Vai trabalhar Aqui do lado Direito Em cima A gente Tem aqui Um cubo Que mostra A peça Você pode usar Para girar A peça Por aqui Vocês vão ver Conforme eu for Usando Bom Vamos então Começar a desenhar Nossa A nossa peça Primeira coisa Eu vou criar Um desenho Eu clico Aqui em Sketch E aí Ele me mostra Os três planos No X, Y e Z Aqui em cima Mostra Olha aqui No cubo X, Y e Z É uma peça Redonda Ela vai crescer Da cama Da plataforma Vai subir É o eixo Z Então eu vou escolher Desses três planos Esse aqui Tá ok Dá um zoom Girando a rodinha Do mouse Eu vou começar Criando então Um círculo Letra C Para círculo Clico aqui E eu vou colocar Medida 14.8 É o diâmetro Que a gente mediu Eu vou colocar Mais um círculo Que é A medida Interna Que era Oito E mais um círculo Que era O diâmetro Do parafuso Que era cinco Então tá feito Aqui as nossas Medidas Estão entradas Aqui Agora o que eu vou fazer Eu vou selecionar Essa área aqui Apertar a letra E Que é Extrusar Eu vou até Girar um pouco A imagem Para vocês Terem uma ideia Melhor E a gente Tinha medido Oito e meio De altura Então Oito ponto Cinco Tá aí então Oito ponto Cinco De altura Agora Eu vou ligar Aqui o Desenho Apertar aqui Do lado esquerdo Essa lâmpada Ele ativa O desenho Junto com a imagem Eu vou selecionar Essa outra área Aqui E eu vou Extrusar também Que ela é um pouco Mais baixa Hum Nós esquecemos De pegar essa medida Então Deixa eu ver Aqui Três Então Nós vamos Extrusar Esse furo Interno Esse contorno Interno Com três Centímetros Tá aqui E agora Só falta A gente fazer Esse chanfro Aqui Pra ficar Mais bonitinho Então eu venho Aqui em cima Vou escolher Chanfro Clicar nessa borda Aqui E vou Puxar aqui Essa seta Pra fora Pronto Tá aí Tá aí Feita a nossa peça Olha aí Olha aqui O cubo Aqui de cima Se eu clicar A frente Ele mostra A peça De frente Ou eu posso Ver a lateral Ou eu posso Mandar ele Mostrar a perspectiva Agora Vamos exportar Essa peça Em STL Que é o padrão Que a impressora Vai entender Então eu venho Aqui em cima Bom primeiro Eu tenho que salvar Essa peça Eu vou salvar Vou dar um nome Pra ela Apoio Da prateleira Prateleira E aí salvar Ele já vai criar Uma versão Olha aqui o nome Apoio de prateleira Versão 0 Se eu mexer Em alguma coisa Salvar outra vez É versão 1 Versão 2 E assim por diante Eu clico Com a direita Aqui em cima Desse apoio De prateleira E tem uma opção Aqui Salvar Como STL Ok Vou jogar No meu desktop Apoio de prateleira Versão 1 E salvei Agora Cadê aqui O meu apoio De prateleira Onde é que ele está Aqui Agora eu vou abrir No Simplify 3D Pra gente poder Pra gente poder Fazer as configurações Bom ele está Com um aspecto Diferente aqui Porque ele pegou Uma outra impressora Então eu vou Eu vou remover Essa outra placa Que estava aí Deixa eu tirar Esses perfis daqui Opa Apaguei o que eu não devia Deixa eu abrir Ele de volta Aqui Importar Apoio de prateleira Tá ele aí Deixa eu mudar A impressora Pra Eu peguei a Prusa Aqui Mas a gente vai Imprimir na Chinesinha Tá Então a única coisa Que eu vou fazer Aqui É que a cama Dela As medidas Dela São um pouco Diferentes É 22 Por 22 Por 24 Aí ele vai mudar Essa forma Opa Eu errei Alguma coisa Vamos lá Aqui Aqui No G-Code Não 240 Aqui 24 Pronto Agora está correto Vou pedir Pra centralizar Essa peça Olha Os comandos Que eu vou usar Nesse software Não vem ao caso Hoje eu só vou mostrar O procedimento Pra terem uma ideia Num próximo episódio A gente pode falar Desse software Bom Está aqui O nosso Apoio de prateleira Ele está no centro Da mesa Eu vou editar Olha Já está aqui Em ponto 2 Que é o que eu Quero imprimir Em ponto 2 Número de paredes Vamos botar 2 Vamos botar 2 Ele vai fazer 2 internas 2 externas 2 só Não Eu quero mais sólida Eu vou deixar com 4 Embaixo Com 2 Em cima Para um bom acabamento Umas 3 Bom Isso é o que importa No momento Então agora Eu vou Preparar Para imprimir Ele já vai Me mostrar Como seria O acabamento Da peça Como ela ficaria Olha ela aqui Eu vou voltar O slider Lá no começo E ele vai começar assim Desenhando O centro A borda Preenchendo o meio Desenhando O círculo A parte periférica Interna E depois preenchendo Até completar O nosso Apoio de prateleira Olha Ele vai levar 10 minutos Deixa eu ver Uma coisa aqui Está muito devagar Vou aumentar Para 60 milímetros Por segundo Para essa impressão É mais rápido Porque é uma peça Simples Não tem detalhe Não precisa Ficar tão demorado E O que mais Mesmo assim Ele não baixou A velocidade Por que será Aumentei a velocidade Aqui Não baixou Estranho Vamos lá Imprimir 4 minutos Agora está bom Então eu vou salvar Eu vou salvar Eu vou salvar agora No SD card E a gente vai lá Para a impressora Para ver a impressão Dessa Dessa peça Estou aqui com a Anete A8 Montada A impressora Do primeiro episódio E Já tem até Umas modificações Aí Mas nós vamos ver O review completo Dela no terceiro episódio Estou aqui com o micro SD card Com o nosso arquivo Do apoio de prateleira Eu vou colocar aqui Na controladora A gente seleciona O modo de impressão E Vamos ver a impressão Do Da pecinha Que a gente acabou De desenhar Agora eu vou escolher Imprimir Do cartão Apoio de prateleira Pronto Agora é só a gente esperar A cama já está na temperatura Correta E O extrusor Tem que chegar em 210 graus E aí a gente já vai ver Começar a impressão Agora Ela vai tirar As medidas De nove pontos Da mesa Com aquele sensor De proximidade Aquela peça Com a ponta laranja Note que na traseira Tem um LED Vermelho Que vai acender Quando ela chegar Próximo da mesa Ela vai tirar A medida central Piscou a traseira Do sensor Quando chegou próximo Agora ela faz nove pontos Ela faz essas medidas Porque essa mesa Tem que estar muito plana Como você pode imprimir Com layers Camadas Com uma espessura Muito fina Como 0.05 milímetros Então a gente tem que garantir Que essa mesa Está muito plana Para que não dê problema E o bico raspe No vidro da mesa Ou o primeiro nível Esteja torto Para a peça sair torto Então ele corrige Qualquer imprecisão No software Agora ela vai purgar Um pouco de plástico Para garantir Que vai ter plástico Na hora que começar E começa A impressão Eu preferi Fazer essa peça Completamente Sólida Para não ter problema A peça original Era oca E deu problema Então Como é uma peça Muito pequena Eu resolvi Fazer sólida Então ela vai ter Que ficar dando Essas voltas Aí Até Completar a peça Bom Ela é bem rápida Para quando a peça É pequena Sai muito depressa Então vocês já viram Como funciona Ela vai depositando O material No caso Dessa peça Ela faz O círculo externo Uma Duas Acho que Quatro camadas externas Mais Umas Três Internas E ela Completa O centro Bom Eu vou dar Uma acelerada Nesse vídeo Para a gente Não ficar esperando Esses quatro minutos Que vai levar A peça Tá aí Então Nossa peça Quase pronta 99% Tá aí Então A nossa Pecinha Eu fiz Numa velocidade De 60 Milímetros Por segundo Ela ficou Quase Perfeita Quando você Quer uma peça Muito perfeita Você tem que ir Devagar Se você tem Pressa Você tem que Abrir mão Um pouco Da qualidade Mas Para a aplicação Que tem Essa peça Tá de bom tamanho Então Tá aqui Uma Aplicação Prática Do começo Ao fim De uma peça Desenhada No CAD Impressa Na 3D E agora Sempre que Quebrar Alguma das outras Antigas Eu vou substituir Por essa No armário E essa daqui Eu acho que Não vai quebrar Agora Eu vou mostrar Para vocês Várias aplicações Práticas E outras peças Que eu baixei Do Thingiverse E imprimi Para entretenimento Ou Alguma coisa Que as minhas filhas Ou algum amigo Pediu Então vou mostrar Várias peças Para vocês Terem uma ideia De quanta coisa Dá para fazer Com um brinquedinho Desses Olha Esse apito Aqui Eu peguei No Thingiverse É muito curioso São 118 dB Beleza É super alto Mas se eu Apito Bem baixinho O meu cachorro Onde ele estiver Ele aparece Eu sei que ele está Lá em cima Eu vou soprar Mais baixinho Já estou escutando Ele saindo Correndo Oi Cookie Tudo bom Tudo bom High five Tudo bom Olha só Que curioso Isso aqui Eu falei assim Mas por que ele vem Será que é só O meu cachorro Aí eu fui No meu amigo Que move na frente O cachorro dele Também vem Quando apita Isso aqui E quando fala Aquela palavra Que ele tem Que se ir lavar Ele desaparece Ele se esconde E aí tem que Achar para ele Tomar banho Aí eu falei Para minha esposa Viu Por que não usou Apito Ela soprou Ele veio correndo E aí Dançou Oi Cookie Tudo bom Tudo bom Ele fica procurando O que é Então mais um negócio Interessante Que eu baixei No Thingverse Isso aqui não é nada Prático Mas é bem Curioso Outra aplicação Essa pia da Tramontina Aqui Ela tinha Ralinhos As tampas Dos ralos De uma medida Que não acha Em lugar algum E quebrou Perdeu Essas duas aqui Eu já procurei Em tudo quanto é Loja de material Para construção Não achava Essa medida Aí eu procurei No Thingverse Também não achei Nada lá Resolvi desenhar Então com o Fusion 360 Eu mesmo desenhei Uma nova tampinha Aqui E está resolvido O problema Se desaparecer De novo Uma tampinha Dessas É só Imprimir Outra Com o arquivo Que já está pronto E eu tentei Substituir Por aquelas Que são Umas telinhas De Dizem que é inox Mas aquilo Em um ou dois meses Enferruja Então está aí Mais uma solução Prática Usando peças Impressas Em 3D Outra aplicação Para impressora 3D Foi para essa Mesinha Aqui Notem que tem Dezesseis Dezesseis pés E é de um material Que está se deteriorando E esses tempos Atrás Um deles desapareceu Então eu tirei Mais um Eu fui no Fusion 360 E fiz um desenho Do pezinho Igualzinho Eu imprimi Esse aqui E agora eu tenho O arquivo Os outros Eu sei que daqui a pouco Vão se deteriorar E vão desaparecer Também na hora Que lava Puxa para cá E puxa para lá Então Eu Já tenho O arquivo É só imprimir Esse aqui Eu imprimi Em ABS Da FAS 3D Só que Como a minha impressora Não tem gabinete ainda Eu não posso Imprimir peça Muito grande Então esse aqui Olha É bem resistente Em ABS Preto E Quando der problema De novo Eu já tenho Aqui o arquivo Então está aqui Mais um exemplo De aplicação prática Para as impressões 3D Eu tenho uma bancadinha Que eu mexo Com eletrônica E Eu coloquei Essa ventoinha Aqui Só para Puxar a fumaça Do soldador Quando eu uso E vira e mexe Eu enfiava o dedão Ali na ventoinha Ou batia Com a ponta do ferro Alguma coisa Então eu baixei Essa grade Lá do Thinverse Imprimi E agora Eu não corro mais risco De enfiar o dedão Aí Aqui Um porta Chaves Que eu fiz Também Só que Essa versão Foi a primeira Que eu fiz Está muito fininho Os ganchos Eles ficaram Meio frágeis Mas Mas por enquanto Está aguentando Se quebrar Eu faço Mais grosso Aqui Mais alguns Ganchinhos Eu coloquei Uma fita Dupla face Na traseira Esse aqui Eu já fiz Um pouco mais Reforçado Aqui Eu coloquei Duas De Três Ganchos Esses daqui Viraram Porta cintos Olha Aqui Essa saboneteira E aí Eu procurei E tinha o pezinho Então eu baixei Imprimi E está aqui Um pezinho Novinho Para Deixar o teclado Em ordem Também Aqui Eu tenho Uma estátua Do Oscar Que eu baixei No Tingverse Esse aqui Eu imprimi Em PLA Da GT Max Dourado Ele tem 15 centímetros De altura Esse aqui Isso aqui Na Prusa Levou umas 5 6 horas Para ser impresso Eu imprimi Na resolução De 0.1 Para ficar Bem acabado Só que O tamanho Original Do Oscar São 33 Centímetros Então Está aqui Um de 33 Centímetros Que foi impresso Numa A Prusa Não consegue Imprimir 33 centímetros A altura Dela Máxima É 20 Esse aqui Foi impresso Numa impressora H4 Cor H4 Um lançamento Da GT Max Se eu não me engano Ela vai até 45 centímetros De altura Então Olha só O Oscar O Oscarzinho E O Oscarzão 15 centímetros E 33 Note Que Esse aqui É pouco mais Que o dobro Da altura Desse Mas quando você Aumenta a escala Aumenta em todas As proporções No eixo XYZ Por isso que ele Fica tão maior Em volume Assim Esse Oscar Aqui foi impresso Até aqui Em ponto 3 Para Ir um pouco Mais rápido E daqui Para cima Foi em ponto 1 Se eu não me engano Foram 17 Horas Para imprimir Essa peça Em ABS Se eu fosse Imprimir Primeiro que não dá Por causa do tamanho Mas se eu fosse Imprimir um desse Na Prusa Que é 40 milímetros Por segundo Com boa qualidade Essa impressora Aqui da GT Max É 170 Até 170 Acho que levaria Umas 50 horas Para fazer um negócio Desse tamanho Se coubesse Tá Esse aqui Um amigo meu Ele vai Passar um Primer Isso aqui Isso aqui Vai ser cromado Vai tomar um banho De É um Cromado Normalmente É prateado Mas vai ser Dourado Para ficar Igualzinho Uma estatueta Do Oscar E daqui Para baixo Vai ser preto Aí eu vou deixar No meu home theater De enfeite Como Oscar Pelo conjunto Da obra Eu terminei De imprimir Aquela Aquele criado Mudo Da Minnie Para quem não conhece Na casa da Minnie Na Disney Os móveis Eles são todos Tortos Assim Azul Com Tipo de um pink Meio vermelho E eu imprimi Essa Essa peça aqui Para minha filha Poder guardar Anéis E Brincos E olha Essa última gaveta Levou 2 horas E 57 minutos Ó Ó como ela sai Tem um suporte aqui Que a gente quebra E está pronto A última gaveta Olha que perfeito Que ficou A qualidade Que eu estava Acostumado a ver Das demonstrações Aí Era muito Ruim Deixava muito A desejar Mas no fim Das contas É mais Configuração E Eu não sei Se as impressoras Melhoraram tanto Mas Olha que bacana Que ficou isso aqui Olha Eu acho que é uma das peças Mais bonitas Que eu imprimi Até agora Muito Bem acabado Isso aqui Parece comprado Não dá para acreditar Quase Que saiu De uma impressora Olha aqui Então Olha Cabem muitos anéis E brincos Aqui É um belo Enfeite Para vocês terem Uma ideia Deixa eu ver Se eu tenho Alguma coisa É Ó Um mouse Como referência Ela tem 20 centímetros Essa Peça azul Demorou Quanto foi Eu acho Que foi Umas 12 horas Na cruça E cada Gavetinha Dessa Uma média De 2 horas E meia Essa última Que levou 2,57 Porque ela é maior Então vocês façam As contas 12 horas Mas vamos chutar 3 cada uma 6 24 horas Imprimindo Para ter essa peça Aqui De custo De material Foi por volta De 3 reais Cada gaveta 3,50 Então 7,7 14 Mais 22 36 reais Olha que bacana Se tiver aqui Em algum aniversário De criança E E não tiver Comprado o presente E se pensar nisso Dois dias antes É um belo presente Aqui Uma outra Aplicação Eu estava Procurando Um economizador De pasta De dente Ou Dessas Que espreme A pasta Para você Ter sempre A pasta Pronta Para usar Porque tem Tem gente Que usa Pasta E fica Tudo Torta E isso É um problema Então eu baixei Esse aqui É bem simples Está na versão 3 Mas eu não sei O que Melhorou Nisso aqui Mas Eu experimentei Esse aqui Esse aqui Você vê Que ele Escapa Você tem Que participar Da coisa Para que ele Funcione Então você Encaixa Aqui nessa fenda Segura Para começar A primeira volta Você tem Que espremer Aqui Ajudar Com o dedo Aí você Vai Girando E você Tem A pasta Aqui Com Toda a pasta Empurrada Para frente Só que É um problema Esse aqui Porque se você Soltar Escapou Tudo É um Bem simples Eu queria Alguma coisa Mais completa Que fosse Com catraca Que deixasse sempre Apertado Aqui Aí eu pesquisei Mais um pouco Lá no Tinguiverse E encontrei Essa solução Aqui São três peças Eu gostei Da ideia Embora eu achei Que precisasse Melhorar Algumas coisas Mas A ideia É bem Legal Esse eixo Entra aqui Vocês podem ver Ele tem uma engrenagem Aqui A fêmea De uma engrenagem Aqui no eixo A outra E aí você Tem que colar Essa tampinha Aqui Tá Eu ainda Não colei E aí Qual a ideia A ideia É Esse eixo Ele tem Uma fenda E aqui embaixo Tem outra fenda Você tem que Enfiar a pasta Aqui Você tem que Acertar a pasta Aqui Passar nas duas Fendas Para você Poder girar Só que Esses Dentes Que ele fez Aqui Ele Não colocou A Uma posição Em que a fenda Ficasse Alinhada Então Ao invés Dessa fenda Aqui Reta Ficar Travada Aqui na engrenagem Reta Se você Trava na engrenagem A direita Deixa eu achar Aqui A direita Fica assim Se você Andar mais um passo Ela já pula Para cá Ela não tem Nenhum alinhado Aqui Isso é um problema Porque A hora que você Vai tentar Enfiar a pasta Nem sempre Você acerta Então Você tem que Você tem que Vir aqui Mirar Só que Não dá Para travar Nessa posição Você tem que Segurar Assim E Agora Eu consegui Aí você Uma vez Que você Tem Enfiado Aqui O tubo Aí você Gira Vai Girando Até Esticar Bem o tubo E aí você Trava Como ele Não colocou Muitos dentes Aqui Os passos São muito Grandes Na posição Que fica Bem esticado Eu não tenho Dente Para encaixar Eu tenho Que voltar Um pouco E aí ele Fica Meio Mole Mas Mas é Uma solução Que eu achei Bem mais bacana Do que Esse aqui E funciona Mas Eu gostaria De dar Uma melhorada Nisso aqui Então Eu fiz A minha Versão Também Como eu Falei As peças Que estão No Twinverse São Compartilhadas As pessoas Podem baixar Imprimir E você Pode modificar E isso É chamado De remix Então eu fiz O meu remix Primeira Modificação Que eu fiz O tamanho Essas pastas De dente Americanas São muito Largas Então É muito Grande Esse negócio Aqui Eu queria Um que fosse Exclusivo Para o tamanho Das pastas Que eu uso Que ficasse Bem menor Então Eu reduzi Para dois terços Do tamanho Original O que Economiza Material Tempo E custo Aí O que mais Eu modifiquei Nisso aqui Ao invés De três peças Como esse Aqui Eu fiz Com duas Eu eliminei Essa tampinha Que tem que ser colada Aqui Eu fiz Um tipo De um clique Aqui Quando você Insere O eixo Aqui Ele passa Aqui Ele trava E aí Ele não sai mais Então Menos tempo De impressão E não Preciso Usar cola Outra Modificação Que eu fiz Essa fenda Aqui Eu achei Meio difícil De ele entrar Aqui Então Eu Dei uma Largada Na fenda E eu fiz A entrada Meio arredondada Para ficar mais fácil Do tubo Entrar Outra coisa Que eu fiz Eu adicionei Mais dentes Na minha engrenagem Para eu ter Um passo Menor Mais passos Então Eu consigo Uma posição Melhor Para deixar Sempre bem Esticada Bem Pressionada A pasta De dente Eu também É Movimentei A minha Engrenagem De uma forma Que ela Ficasse Alinhada A fenda Do eixo Com a fenda Do fundo Para ficar Mais simples De inserir Então Nesse aqui É sempre Mais fácil De você Inserir A pasta Você só Tem que olhar Aqui do lado Garantir Que essa fenda Está No sentido Da fenda De baixo E aí Você insere A pasta Quase Sempre Você vai Acertar De primeira Aí Você Aperta Aqui E vai Girando Até Esticar Bastante A pasta E como Tem mais Dentes Você sempre Vai achar Uma posição Que ela Vai ficar Bem cheinha Outra Modificação Que eu Fiz Esse Manípulo O dele Ele é Um pouco Menor Essas Peças São muito Leves Eu vivo Chutando Essas Peças E vai Vou A longe É muito Leve Isso aqui Esse Manípulo Ele é Menor Do que O corpo Aqui A lateral Então É meio Ruim De pegar Outra Coisa Esses dentes São muito Grandes E muito Afiados Então Acaba Quase que Cortando A sua Mão Não é Muito Confortável Eu fiz Outra Modificação Aqui Eu aumentei Esse Manípulo Ele Os dentes São menores E eu fiz Ele arredondado Para ficar Mais confortável Também Bem mais Fino Para economizar Material Vocês Podem Perceber Que no Meu Tem Algumas Canaletas Aqui Embaixo Mas Isso Aqui É por Conta Da Prusa Que Ela Usa Um Material Que Chama PI E Numa Mesa De Vidro Uma Impressora Normal Isso Aqui Sai Muito Fácil No PI Ele Gruda Demais E Aí Às Vezes Você Quebra A peça Então Eu Diminui A área De Contato Para Ficar Mais Fácil De Descolar Da Mesa O Que Mais Que Eu Fiz Aqui Ah Esse Aqui Ele Vocês Podem Ver Que Aqui É Muito Largo Essa Entrada São As Engrenagens E O Outro Lado É Do Diâmetro Do Eixo Um Pouquinho Maior Né Essa Peça Aqui Ela Sempre Fica Bamba Quando Está Destravada Na Minha Eu Fiz Um Guia Aqui Ela Tem O Diâmetro Do Eixo Um Pouquinho Maior Então Ele Gira Liso E Não Tem O Jogo Que Tem A Outra As Minhas Engrenagens Aqui De Trava Ficaram Embutidas Aqui Deixa Eu Ver Que Mais Que Eu Modifiquei Ah Outra Coisa O Overhang Quando Você Imprime Uma Peça Assim Essa Parte De Cima Que Fica No Ar Acaba Se Você Não Ajusta Direito Ou Se O Filamento Não Ajuda Acaba Caindo Pedaços Aqui Então Quando Você Vai Encaixar Isso Aqui Ele Pode Não Encaixar Todo Pode Ver Que Ele Está Parando Na Metade Teria Que Estilete Tirar Esse Excesso Aqui No Caso Aqui Eu Já Fiz Um Pouco Maior Os Dentes De Cima O Espaçamento Para Não Ter Que Se Preocupar Com Isso Porque Depois Que Você Enfiou Isso Aqui Passou Clique Fica Difícil Tirar Então Essa Aqui São As Modificações Que Eu Fiz Para Ter Esse Espremedor De Pasta Que Eu Queria Eu Vou Fazer Uma Outra Versão Um Pouquinho Maior Uma Média E Uma Maior Ainda E Depois Eu Vou Disponibilizar Lá No Thingiverse Para Quem Quiser Baixar Esse Remix Olha Que Outra Coisa Bacana Que Eu Achei No Thingiverse Isso Aqui É Um Suporte Para Fotografia Você Pega Uma Folha De Sulfite Você Encaixa Ela Aqui E Põe Essa Travinha Aí Do Outro Lado Você Faz A Mesma Coisa Tem Que Ser Com Cuidado Porque Senão Isso Aqui Sai Olha E Você Tem Um Suporte Para Fazer Uma Fotografia Com Fundo Infinito Aí Você Ilumina Bem Para Desaparecer As Sombras E Bate Foto De Peças De Joias De Alguma Coisa Eu Achei Bem Bacana A Ideia Só Que O Problema É Que Esse Negócio Aqui Ele É Muito Curto Aqui A Folha Vive Soltando Ele Ele Tomba Porque Ele E Ele Veio Com Pino Aqui Mas O Pino Quebra Muito Fácil Então Tive Que Parafuso Aí Eu Resolvi Também Esse Também Não Tinha O Arquivo Tive Que Criar Tudo Desde Do Princípio Eu Fiz Uma Versão Maior Para Ficar Mais Fácil Ela Tem Uma Uma Estrutura Melhor Para Parar Em Pé Eu Fiz Essa Meia Lua Aqui Deixei Ele Bem Mais Largo É Assim E Eu Fiz Com Travas Olha Aí Você Pega A folha Encaixa De um Lado Pode Ser Cartolina Também Maior Se A Figura For Maior Ele É Tão Largo Que Ele Fica Fácil De De Encaixar E Aí Você Enfia Aqui A Travinha Sem Parafuso E Trava Sua Folha Na Realidade Você Não Precisa Nem Para Outro Lado Porque Ele Já Fica Bem Estável E Aí Você Põe Outra Trava Aí Você Pode Bater Sua Fotografia Isso Aqui Vai Ser Muito Útil Para Os Vídeos Que A Gente Vai Fazer Para Quando Eu For Mostrar Detalhes De Peças Um Publicação Prática Que Eu Achei Que Eu Baixei No Thing Verse E Fiz Um Remix Dela Esses Aqui Eu Sei Que Muita Gente Vai Gostar Eu Fiz Esse Tintim Aqui Ele Tem 20 Ou 22 Centímetros Agora Não Me Lembro Eu Imprimi As Cores Separadamente Eu Imprimi Então Tudo Que Era Marrom Azul Laranja Cor Da Pele E O Branco E Aí Eu Colei Tá Aqui O Milu Cachorro Dele Ficou Muito Grande Muito Bacana Pra Quem É Fã Desse Desenho Vai Gostar E O Gilbert Foi Feito Da Mesma Maneira As Cores Foram Impressas Separados E Depois Colados Essa Gravata Aqui Ela Foi Feita Também Da Mesma Forma Imprimiu O Que Era Vermelho Preto E Aí Eu Colei A Canetinha Aqui No Bolso Dele Fica Muito Bacana Esse Gilbert Aqui Ele Tem 22 Centímetros Também No 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 Caso Desse Tipo De Boneco Você Você Pode Imprimir Maior Do Que A Área De Impressão Da Impressora Porque Só Vai Imprimir As Partes Por Exemplo A Calça Eu Podia Ter Feito Ela Desse Tamanho Esse De Uber Tinha Ficar Com Meio Metro De Altura Aliás Eu Acho Muito Engraçado Esse Boneco Podia Virar O Mascote Do Papotec Então Para Quem Gosta De Action Figures E Esse Tipo De Coisa Uma Impressora 3D É Um Prato Cheio Aqui Estão Os Vasos Que Eu Mostrei No Início No Tim Verse Olha O Tamanho Que Ficou Esse Vaso Esse Vaso Aqui Ele Gastou Mais De Preenchimento Eu Usei Um Verde Translúcido Da GT Max Esse Vaso Ficou Enorme Muito Bonito Esses Aqui São Os Que Eu Fiz Para Minhas Tias Esse Aqui Eu Fiz Em PLA Laranja Sólido E Esse Aqui Eu Fiz O Mesmo Verde Translúcido Ficando Muito Bacana Olha Dá Para Ver O Preenchimento Aqui Que Foi Quadrado Tá Aqui Ó Belo Presente Outra Coisa Que Eu Fiz Com A Impressora 3D E Olha Para Minha Praticamente Só Que Valeu A Compra Da Impressora Eu Comprei Esse Jogo De Chaves Na Lua De Mel Em 91 Mas É Um Jogo De Muito Boa Qual De Ele Tem Acho Que 120 Pontas Diferentes Desde Fenda Philips Quadrada Allen Estrela E Outras Formas Diferentes E Ele Vem Com Essa Chave Pequenininha E Com A Maior O Que Aconteceu Eu Quebrei Essa Tampinha Aqui Era Uma Tampinha Igual Essa Branca Ela Caiu No Chão E Quebrou Porque Aqui Dentro Você Consegue Guardar Quatro Pontas Então Era Muito Útil Além Do Que Não Machuca A Mão Quando Você Aperta Aqui Aí Eu Fiquei Sem Essa Tampinha Por Um Bom Tempo Até Que O Tio Alceu Quem Acompanha Papotec Pode Que Que Ele Usinou Para Min Torneou Essa Peça Aqui Olha Aqui Com A Rosca Recartilhado Para Poder Fechar Outra Vez Só Que Essa Peça É De Latão E Ela Está Comendo Os Frisos Aqui A Rosca Do Plástico E Aí Quando Eu Comprei A Impressora 3D Eu Falei Assim Pô Eu Vou Poder Finalmente Fazer De Novo A Tampinha Que 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 Brado E Da Cor Original Então Está Aqui A Tampinha Eu Desenhei No Fusion 360 E Agora Eu Tenho Meu Jogo De Chaves Que Eu Tanto Gosto Como Novo Está Aqui Outra Ideia Que Eu Peguei Do Thingverse É Um Compartimento Para Comprimidos Para Remédios A Ideia É Você Tem Os Dias Da Semana Você Coloca Nos Compartimentos Os Remédios Que Você Precisa Tomar E Aí Cada Dia Por Exemplo Hoje É Quinta Você Abre Quinta Feira Pega O Remédio Os Comprimidos Mais Do Que Um Que Você Tome E Aí Vamos Dizer Que Se A Pessoa É Como Eu Que Chega Duas Horas Da Tarde Eu Não Sei Se Eu Tomei Ou Não Tomei Basta Você Lá Olhar Abre O Dia Ah Tá Vazio Tomei Não Tá Vazio É Porque Esqueci Então Achei Muito Bacana A Versão Que Tinha Lá De Novo Usava Cola Tinha Uma Tampinha Aqui Embaixo Não Sei Qual Problemas Pessoal Com Cola Eu Fiz Um Remix E Mudei Para Uma Versão De Tal Só Que Aí Eu Fui No Ortopedista E Ele Mudou O Comprimido Que Eu Tomava Para Um Pozinho Então Agora Não Vai Dar Para Mais Usar Isso Aqui Mas Tenho Certeza Que Daqui A algum Tempo Eu Vou Acabar Tendo Que Usar Algum Comprimido Então Está Aqui Mais Uma Ideia Bacana Que Eu Achei Lá No No Site Compartilhamento E Esse Aqui Modificado Eu Vou Também Subir Para Quem Quiser Pegar E Aqui Umas Outras Peças Que Eu Vou Imprimindo E Algumas Coisas Que As Minhas Filhas Pediram Olha Isso Aqui É Um Bracelete Que Eu Baixei No Thingverse Eu Imprimi Em PLA Verde Translúcido Da GT Max Ficou Muito Bacana Isso Aqui Esse Aqui Aquele Chaveiro Que Eu Mostrei O Fim Da Impressão Ele Eu Imprimi Um Vermelho E Um Azul E Aí Eu Desmontei E Troquei As Esferas Isso Aqui É Uma Xícara Retrátil É Um PLA Florescente Da Versa Mídia Isso Aqui É Um Cubo De Calibração Isso Aqui É Um Teste Da Prussa Em Duas Cores Imprimiu Branco A Impressora Para Pede Para Você Trocar O Filamento E Aí Imprimiu O Azul Só Que É Um Eu Precisava Colar Um Cabo Debaixo De Uma Mesa E Eu Não Tinha Nenhuma Dessas Adesivos Da 3M Aqui Eu Baixei Um No Thing Verso Imprimi Colei Fita Dupla Fácea E Eu Posso Travar Com Abraçadeira Dessas De Nylon Símbolo É Um Tipo De Planta Que Fica Tudo Compridinho Assim Parece Um Cabelo Essa Esse Criado Mudo Aqui É Da Casa Da Minnie Da Disney É Um Porta Anéis Você Imprime A parte Azul Depois A parte Vermelha Muito Bacana Muito Bem Acabado Isso Aqui Isso Aqui São Alguns Testes De Cores Que Eu Andei Fazendo Para Eu Fazer Uma Cor Sólida Fiz Um Preenchimento De De Honeycomb De Colmeia E Depois Passei Duas Camadas De Translúcido Fiz Algumas Cores Para Ver Como É Que Ficaria Para Uma Tampa Que Eu Estava Fazendo Esses Daqui São Os Marlins Que Eu Imprimo De Cada Filamento Que Eu Compro Para Poder Depois Na Hora De Escolher Quando Acabar O Contraste E O Tom Da Cor Isso Aqui É Um Carregador Não É Um Porta Pilhas Que Eu Fiz Que Eu Vivia Com Pilhas Jogadas Por Aí Então Eu Fiz Duas Fileiras Mais Altas E Uma Mais Baixa As Que Estão Carregadas Eu Deixo Sempre Na Frente E Pilha Descarregada Eu Põe Lá Trás Para Não Misturar Agora Para Encerrar Essa Série De Demonstrações Eu Vou Mostrar Três Produtos Que Três Caixas Para Produto Aqui É Um Controle Remoto SMS Você Manda Um Torpedo E Ele Pode Ligar Ou Desligar Até Quatro Saídas E Se Tiver Algum Sensor Que Você Instale Algum Alarme Ele Te Envia Torpedo Avisando Se Algum Alarme Disparou Alguma Coisa Isso Aqui Normalmente É Usada Para Controle A Distância De Servidores Reiniciar Servidores Ou Qualquer Equipamento Eletrônico Que Queira Ligar E Desligar A Distância Essa Caixa Olha Aqui Ela Eu Fiz O Tamanho Exato Dela Tampinha Com Clique Aqui Esse Projeto Ele Foi Feito Inicialmente Baseada Numa Caixinha Padrão Disponível No Mercado Por Isso Que Ficou Nesse Formato Só Que Aquela Caixinha Custava Caro O Acabamento Não Ficava Bom Não Ficava Customizado Com Marca E Tudo Mais Então A Impressão 3D Resolveu Um Problemão Eu Fiz Aqui As Guias Para A Placa Correr Aqui Dentro Ela Ficou Mais Alta Aqui Isso Ajudou No Estilo Por Conta Desses Componentes Aqui Você Encaixa A Placa Olha Como Ela Entra Precisamente No Recorte Aqui Da Antena E Fica Muito Bom Eu Fiz Em Outras Cores Mas O Contraste Das Letras Não Ficou Muito Legal Essa Translúcida Ficou Até Bacana Porque Tem Um LED Aqui Que Eu Tive Que Deixar Um Furo Para A Gente Ver O LED E Essa Daqui Mesmo Fechada Você Vê O LED Piscando Tá Aqui Então Uma Aplicação Séria Para Indústria Utilizando Impressão 3D Aqui Mais Um Produto Que Eu Tenho Isso Aqui É Uma Controladora De Repetidora Para Radio Comunicação E Essa Controladora Normalmente Vai Presa Dentro De Um Gabinete Ela Já Vai Num Local Fechado Mas Alguém Bata Alguma Coisa Onde Não Deve Aqui Então Eu Desenvolvi Essa Tampa Aqui Essa Capa Eu Consegui Colocar Todas As Inscrições E Aí Você Cobre Protege A Placa Aqui Os LEDs Vão Aparecer Aqui Tudo Descrito Cada Coisa Os Ajustes De Áudio Você Tem Aqui A A A A A A A A E Aqui Tem Uma Chavinha Que Você Aperta Aqui Na Realidade É Uma Chave Lá Embaixo Rebaixada Que Eu Fiz Esse Pino Aqui Para Poder Apertar A Chave Olha As Possibilidades Que Você Tem Com Uma Impressora 3D Para Esse Tipo De Produto Eu Ainda Não Me Decidi Que Cor Eu Vou Usar No Final Mas Logo Eu Resolvo Isso E Para Encerrar Esse Programa Que Já Está Muito Longo Mas Eu Queria Mostrar Todas As Possibilidades Para Vocês Mais Uma Caixa De Um Produto Esse Produto Aqui É Um Controle Remoto Parecido Com E E Ainda Na Parte Frontal Ele Tem Mais Três Saídas Que Podem Acionar Relês Esse Produto Aqui A Caixa Que Eu Usava Dele Antes Era De Metal Cortada Laser Pintura Eletrostática Eu Tinha Um Adesivo Que Custava Também Coisa De 4 5 Reais Com Aquela Qualidade E Eu Ainda Tinha Que Comprar Esses Castelinhos Aqui Para Para Usar Placa E Eu Fui Contar Aquela Caixa Para Ser Feita Hoje 48 Reais Sairia O Custo Daquele Kit Completo Sabe Por Quanto Essa Caixa Que Sai Impressa Com Tudo Aqui Eu Não Preciso De Rebite Porque Eu Já Posso Fazer Os Castelinhos A Fonte Já Tem Um Lugar Com Clique Aqui Eu Encosto A Fonte Ali A Perto Aqui Tem Um Clique A Caixa Com Todas As Inscrições E Detalhes De Estética Nome Das Saídas Tudo Seis Reais De 48 Eu Baixei O Custo Dessa Do Empacotamento Desse Produto Para Seis Reais Eu Consegui Economizar Em Mais Algumas Peças E Baixa Do Dólar Eu Consegui Baixar O Preço Para Venda Desse Produto Em Cem Reais Essa Aqui Foi O Melhor A Melhor Solução Que Eu Tive Com A Impressora 3D Para Economia E Resolver Problema De Produtos Tá Essa Caixa Aqui Resolveu Outro Problema Como Eu Esporto Muito Esse Produto Ele Vai Para Fora Ele Pesava 1 Kilo E 100 Por Conta Dessa Parte Metálica Que Eu Tive Que Afinando Para Chegar Em 900 Gramas Para Não Passar De 1 Kilo Por Causa Do Frete Com Essa Daqui Agora Eu Baixei O Peso Do Produto Para 260 Gramas Eu Consigo Utilizar Aquele Envio Mais Barato De Até 300 Gramas Então Foi Só Vantagens Esse Aqui Foram Outras Cores Que Eu Testei Mas Eu Acabei Me Decidindo Por Esse Cinza Que Eu Acho Que O Contraste Das Letras Fica Melhor E Eu Desenvolvi Algumas Tampas Para Fechar Com Clique Eu Comecei Com Verde Translúcido Com Um Preenchimento De Colmeia Por Questão De Estética Aí Eu Fiz Um Outro Já Com O Nome Da Empresa E O Modelo Do Produto Eu Fiz Esse Mais Clarinho Aí Eu Fiz Um Cor Sólida Com Relevo Preto Eu Fiz Esse Outro Aqui Também Translúcido Esse Outro Aqui Eu Fiz Em Três Partes Eu Fiz Sólido Amarelo Com Um Fio De Colmeia Aí Eu Dei Duas Três Camadas De Filamento Transparente Para Desse Acabamento Aqui E Depois Ainda O Preto Pro Modelo Aí Eu Experimentei Um Que Eu Fiz Eu Deixei Os Furos Para As Letras Imprimir As Letras Em Separado Aí Quando A Impressora Parou Para Pedir Para Trocar O Filamento Do Transparente Eu Encaixei As Letras E Ela Fechou Então Esse Cinza Ele Está Embebido Aqui Dentro E Sedimento Daquele Só Que A Letra Passa E Fica Em Alto Relevo Então Isso Aqui Vai Ser A Tampa Desse Produto Com Clique E Vai Ficar Um Acabamento Bacana Tá Então O Vídeo Ficou Um Pouco Longo Mas Eu Acho Que Deu Para Dar Uma Boa Ideia Sobre As Possibilidades As Aplicações Para Impressões 3D Prototipagem Arte Entretenimento Ou Mesmo Aplicações Práticas Como Essas Que Eu Mostrei Aqui Em Casa Então Eu Acho Que É Um É Uma Tecnologia Que Vale A Pena Ainda Tenho Que Melhorar Nela Mas Já Tá Bem Interessante As Peças Não São Mais Tão Ruins Como Aparecia No Passado Tá Então É Uma É Uma Hora Boa Para Entrar Nesse Hobby E Esse Episódio Então Ficou Como Nosso Principal Episódio Para Toda Essa Apresentação O Próximo Eu Faço Review Da Anete A8 Ainda Tem Mais Três Impressoras Pelo Menos Para Fazer Experiência Depois Da Anete A8 Vou Fazer O Review Da Original Prusa Eu Eu Também Peguei Também Uma GT Max H4 Core Um Lançamento Da GT Max Que É Uma Impressora Profissional Para Com Gabinete Fechado Para Impressão De ABS E Outros Materiais Também Vou Fazer Review E Eu Ainda Vou Montar Mais Uma Impressora Um Clone Da Prusa Que Eu Comprei As Peças Todas Separadas E Vou Tentar Montar Um Clone Para Deixar Essa Impressora Com Minha Filha Que Anda Monopolizando Minha Impressora As Minhas Impressoras Porque Eu Ando Ocupando Todas A Minha Fila Deve Estar Até 2020 De Coisas Para Impressão E Eu Gostaria De Pedir Para Vocês Se Vocês Gostaram Achar Esse Vídeo Interessante Se Foi Útil Compartilha Com As Pessoas Que Você Conhece É Bem Básico É Explicação Geral Não É Nada Técnico Nós Já Estamos Quase Em 3.000 Inscritos Está Faltando Menos De 50 Eu Acho Que Esse Vídeo Aqui A Gente Vai Alcançar Os Novo E Se Você Tiver Perguntas Quiser Trocar Ideias Você Pode Escrever Aqui Nos Comentários Do Youtube Pode Ser No Grupo Do Papo Tec No Facebook São Eu Não Sei São 4 Ou 5 Mil Membros Aquilo É Google Humano Você Tem Uma Dúvida De Tecnologia Você Pergunta Alguém Sempre Sabe A Resposta E Também Pode Ser Até Via Twitter Para Troca De Ideias Então Se For Alguma Coisa Que Eu Nesses Meus Dois Meses De Tecnologia 3D Souver Responder E A Gente Vai Trocando Ideia No Site Se Tiver Alguma Coisa Que 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 Sugerir Para Melhorar Esses Vídeos Para Os Próximos Episódios Deixo Um Comentário Aí Também Então Até O Próximo Episódio